Música Fica dançando assim desse jeito Vamos achar que a mulher agora Com o acerto fica perfeito E esse sonho não mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Com o relacionamento do seu suco Se eu te quitar outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você está ali A tristeza vai se matar Com uma dola de alegria Não consigo passar no meu dia Vem para a minha sermada Meu fim sermado, meu clareado Meu remédio com o tomado Com a gente arranhado De que a parte diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem para a minha sermada Meu fim sermado, meu clareado Meu remédio com o tomado Com a gente arranhado De que a parte diz eu te amo Que eu te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você está ali, tristeza mais um atraso Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vou esperar minha semana, meu quente semana, meu feriado Meu remédio controlado, hoje está arranhado Vai acabar se deallar, te amo, te amo Me será minha semana, meu quente semana, seu feriado Meu remédio controlado, hoje está voltАnm Vai acabar se deallar, te amo, te amo Me será minha semana, meu quente semana, meu feriado Bem-vindo o salado, o homem é desvaiado Na minha parte, eu só te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo